A produção de alimentos, mesmo em condições adversas, é um dos grandes desafios da humanidade, ainda mais neste momento em que as mudanças climáticas, por causa do aquecimento global, afetam diretamente a agropecuária. Diante desse cenário, a ciência disponibiliza novas tecnologias para ajudar plantações e criações tornarem-se mais resilientes, ou seja, adaptarem-se a condições climáticas difíceis, como longos períodos de seca, ondas de calor e frio e alterações no regime de chuvas. O melhoramento genético de plantas e animais é uma das tecnologias, mas não a única. Há outras soluções que ajudam agricultores e pecuaristas a sentirem-se mais seguros para seguir na atividade e até mesmo ter um retorno maior em relação aos investimentos realizados. Agrônomo e pesquisador da Embrapa, Agro Silvio Pastoril, Alexandre Nascimento, detalha como o agricultor pode reduzir as perdas de água pelo solo. Se nós pegarmos uma produção de alimentos, um sistema de produção que utiliza a cobertura morta do solo, ou seja, cobertura vegetal, onde você planta uma cultura antes para fornecer uma cobertura do solo e aí, então, você entra com a sua cultura principal. Então, essa cobertura morta do solo, ela permite que a água que vem da chuva fique no solo, permaneça no solo por mais tempo. O sistema, segundo o pesquisador da Embrapa, permite uma melhor infiltração de água no solo, mas também diminui a perda com a evaporação. Alexandre Nascimento também exemplifica um sistema que pode ser aplicado na pecuária. É a inclusão de árvores em sistemas de produção de gado, em que você, com a sombra, você diminui as temperaturas no sub-bosque, fazendo com que o gado, seja ele para a produção de carne ou produção de leite, fique em uma ambiência melhor, onde permite expressar o seu potencial genético, aumentando aí a produção tanto de leite quanto de carne desses sistemas. A agropecuária é um dos poucos setores que enfrenta as mudanças climáticas com tecnologias de eficácia comprovada, de acordo com o agrônomo. Outro ponto positivo é que, além de reduzir as emissões nocivas ao meio ambiente, a produção mais alinhada à sustentabilidade ajuda a retirar gases do efeito estufa da atmosfera, tanto pela planta quanto pelo solo. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa.